Fica ligada que eu vou te dar o segredo do que você tem que fazer para emagrecer. É simples assim, ó. Presta atenção. Faz o que tem que ser feito. Nossa, Lúcia, fala sério disso que você tá falando. Pra vida, tudo. Você tem que simplesmente pagar o preço daquilo que você precisa fazer. Então, se você precisa fazer um relatório no trabalho, se você não sentar a bunda na cadeira e não fizer, o relatório não vai sair. Não tem mágica, não tem fórmula mágica. Bilim, bilim, faça meu trabalho assim, me emagreça. Não existe isso. Então, é o seguinte. Você tá afim de emagrecer, você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço de se alimentar melhor, gastar mais energia. Só que a grande sacada da coisa é como ter disciplina para fazer o que tem que ser feito. Aí vem a pergunta boa. A resposta certa é autoconhecimento. Quando você tem autoconhecimento, quando você tem elevada autoestima, vale a pena pagar o preço. Se você não tem, você vai continuar se sabotando. E aí, esquece de emagrecer. Simples assim. Você precisa de exercícios de autoconhecimento. E aí, se você não tem, você vai continuar. E aí, se você não tem, você vai continuar. E aí, se você vai continuar.